Blakestore.com, a loja pioneira no ramo de compra e venda de skins no mercado nacional. Vendem skins com o melhor preço do Brasil, fazem upgrades e aceitam encomendas, armas, facas, luvas, adesivos, chaves. Compram suas skins em inventário completo, pagamento à vista para qualquer banco. Receba o seu dinheiro em instantes. Milhares de recomendações, qualidade 100% garantida. Blakestore.com, o link está na descrição. Vamos começar mostrando aqui as nossas skins das armas pesadas para inventar verdão. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com T3-7. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E estamos aqui galera para mais um vídeo de CSGO no canal, mais um vídeo aqui da série Montando Inventário Vermelho. Porque é só aqui no canal Cachorro com T3-3-7 que nós levamos essa série a sério. Porque vocês estão ligados que essa série eu só pego skins vermelhas, é óbvio né, série Montando Inventário Vermelho. Não podia ser skin verde, é meio óbvio. Enfim, vocês estão ligados que nessa série eu só pego skin Factor New, skin com float bomb e skins para todas as armas. Sem exceção. Então eu tenho que pegar arma de uma K47, desde uma faca, uma luva, até uma PP Bison, até uma Negev. Eu já postei o primeiro episódio onde eu peguei as skins vermelhas para as pistolas. O feedback foi espetacular. Ultrapassamos as 50 mil views e os 7 mil likes. Também ultrapassamos os 7 mil likes no segundo episódio da série onde eu peguei as skins de SMGs. E lá naquele vídeo eu prometi que caso, né, batesse 7 mil likes em menos de uma semana, eu estaria fazendo sorteio de alguma daquelas SMGs. E o vídeo bateu 7 mil likes. Então, pessoal, tá rolando o sorteio aí nesse vídeo de uma MP9 Hot Hood. E também tá rolando o sorteio de uma Mac 10 Candy Apple. Essas duas skins são muito bonitas, vocês gostaram pra caramba. Então eu estarei sorteando essas skins. Aqui ó, no caso, essa daqui é a Candy Apple. E essa daqui é a MP9. Então, pessoal, graças ao feedback do último vídeo, nesse vídeo aqui tem um sorteio dessas duas skins. E, galera, para esse vídeo é a mesma coisa. Assim que o vídeo bater 7 mil likes, eu irei escolher um comentário aleatório que comentar a hashtag Inventar o Vermelho. Então já vai comentando aí agora a hashtag Inventar o Vermelho. E deixa o like, divulga pros amigos, porque assim que o vídeo bater 7 mil likes, eu irei escolher um comentário aleatório para dar alguma das skins que eu irei mostrar nesse episódio, beleza? Então, pessoal, sem enrolação, bora logo mostrar as skins que eu peguei no vídeo de hoje. Mas é claro que antes eu preciso tentar aí ganhar alguma grana, né? Fazer um upgrade em algumas skins. Porque senão eu não terei dinheiro para comprar as skins nesse episódio. Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo, nós vamos apostar aqui no CSGO Magic. Porque nós vamos tentar ter um lucro aqui, né? Pra cobrir o valor das skins que já vocês vão ver. Enfim, sem muita enrolação, só peço, por favor, que vocês cliquem aí no link do CSGO Magic que tá na descrição. Cliquem em Login com a sua Steam. Se você já tá logado, desloga aí, clica no link e loga de novo, porque vocês não têm ideia do quanto esse site me ajuda. E eu sempre tô fazendo sorteio aqui para vocês. Então, eu sim, sempre tento ajudar vocês. E eu peço em troca que simplesmente vocês façam isso. Cliquem aí no CSGO Magic pelo link da descrição e vocês estarão me ajudando demais, demais, demais. Eu tenho aqui, ó, mil dólares, cara. Meu Deus. Vamos tentar transformar isso em alguma skin bacana, né? Não sei. Vamos ver o que a gente consegue. Tá tudo fracionadinho. Então, vamos só esperar esse crash que acabar. Ó, acabou agora. E vamos começar apostando já o nosso item mais alto. 111 dólares. Então, eu acho que com, mano, 1.5, eu acho que eu já vou vazar. 1.5 ou sei lá, 2. 2 também acho que dá. Será que chega em 2? Não sei. Vamos ver. Vai que vai, time. Vai que vai, clã. Ficou 1,5. Eu vou esperar 2, hein? Eu acho que esse daqui vai chegar em 2, amigão. Eu acho que esse daqui vai chegar em 2. Chegou em 2 e a gente vaza. Boa. Não sei se vai dar um trend positivo. Então, eu vou colocar essa vulca, não. Vou colocar um item um pouquinho mais barato. Ó, vou colocar essas faquinhas aqui e tudo mais. E, mano, com 1,5 eu acho que eu vou parar. Porque já, tipo, vieram 3 bem positivos. Então, isso daqui em breve já estará acabando, né? Vai dar um corte, beleza? A gente vaza assim mesmo. E ainda bem que a gente vazou, ó. Porque crashou logo em seguida. Vamos colocar aqui uma hidropônica, vai. Uma hidropônica eu vou tentar parar em 1.20. Eu acho que esse não vai tão alto. Foi 1.16, cara. Vamos colocar aqui o conformer. Vai, 100 dólares em jogo. Pessoal, eu vou tentar esperar... Ah, eu ia falar que eu ia esperar 1,5. Não deu. A gente tá começando a perder uma graninha aqui, hein? Já voltamos pra estacar zero praticamente. Se a gente perder isso daqui, ferrou. Só falta dar um trend negativo, né? Se esse daqui for negativo, eu acho que eu vou esperar um pouco. Porque eu não tô afim de perder muita grana. Mas as crianças daqui chegam em 2,5. Será que chega em 2,5? Vamos tentar 2,5, vai. Sem medo, cachorro. Sem medo. Chegou em 2. Vamos tentar chegar em 2,5. Porque 2,5 é muito bom. Falou, valeu. Poderia ter esperado mais. Poderia ter esperado muito mais. Colocar essa gut feiosa. E vamos lá, galera. Eu não sei quanto dá pra chegar aqui. Mano, se eu chegasse a 1.500 dólares, estaria bom. Mas aí, mano. Mas aí eu não sei, cara. Vamos ver se esse daqui chega em 2, vai. Se chegar em 2, chegou a 200 dólares, eu vazo. Boa. Tranquilão, cara. Tranquilão. Já estamos com 1.340. Cara, crashou em 31, mano. 31. Vocês têm entendido o que é isso? Eu vou colocar aqui uma skin de 100. E vou tentar parar em 1,5. Espero que não crashe tão cedo esse daqui, velho. Sério, mas, mano. 31 é muito alto, cara. Quem coloca, tipo, 100 dólares, saiu com 3.000. Eu espero que eu esteja fazendo a conta certa, né? Vamos vazar aqui, beleza? Beleza, crashou em 2,94. Então, pessoal. Acho que agora é a hora, assim, pra gente, sabe? Tentar sair do site com um lucro bom. Crashou em 0. Olha que azar, mano. Vou colocar essa Vulcan aqui, vai. Se bem que eu acho que esse daqui vai crashar bem embaixo também. Normalmente, quando dá um crash no 0, assim, o próximo crash abaixo. Só que esse daqui eu vou dar uma arriscada, velho. Vou dar uma arriscada. Será que chega em 2,5? Será que chega em 3? Eu vou tentar 2,5. 2,5 já é bom... Não, vou tentar 3 porque eu sou fominha. Eu vou tentar 3 porque eu sou fominha. Eu vou vazar. Falou. Pessoal, se eu colocar tudo aqui pra tentar pegar uma lore, é 1,1, cara. Então, eu só vou perder esse crashar no 0. Eu só vou perder esse crashar no 0. Então, bora! Hã? Ai, não deu tempo de dar upgrade? Foi isso? Ó, agora finalmente eu consegui ajeitar aqui a situação. E o que eu farei? Eu vou colocar todas as minhas skins e eu vou tentar pegar uma half de testes. Só que, galera, tem que ir até 1,05. Não é muito difícil. Porém, se crashar no 0, ferrou. E, mano, acabou de vir muito alto, então... Ó, eu não vou crashar no 0. Eu tenho certeza disso. Eu não vou crashar no 0. 1,5 nós vamos chegar rapidão. Já chegamos, maluco. Boa! Minimalware. Que fio de teste de nada. É Minimalware, bro. Então, é isso aí, mano. CSGO Magic. O link do site está aí na descrição. Dá uma clicadinha logo com a sua Steam porque vocês estarão me ajudando muito. E é isso aí, mano. Agora, bora pro Inventário Vermelho. Já vai comentando aí no vídeo. Hashtag Inventário Vermelho. Então, beleza, galera. Voltamos aqui pro CSGO. E você deve estar se perguntando, cachorro, por que você está inspecionando esse adesivo? É o adesivo do Luquinhas, que é outro, né? O adesivo dourado do Meio Jô Cracóvia 2017, onde ele jogou pela Immortals. Chegou na final. Jogou muito. E eu peguei o adesivo dourado dele porque eu quero fazer aqui uma customização. Eu vou pegar esse adesivo. Eu vou clicar aqui, ó. E aplicar adesivo. E eu vou colocar na Desert Eagle do Inventário Azul. Porque eu acho que essa skin aqui, ela precisa de algo, né? Para deixá-la mais bonitinha. Porque eu acho que essa skin precisa de alguma coisa pra, sei lá, dar um destaque. Ela, querendo ou não, não tem um desenho. Ela é praticamente só azul. Então, eu vou colocar aqui o adesivo do Luquinhas. E tinha que ser na Desert Eagle, né? Não poderia ser em outra arma. E se vocês acharem aí que ficou legal, eu posso estar também colocando esse adesivo na Desert Eagle do Inventário Vermelho, né? Que, no caso, é a Crimson Web Factor New. Aí eu posso estar colocando também a do Lucas. Ou, quem sabe, a do Nico também, né? Que é um cara muito top aí de desert. Mas essa aqui, do Lucas, eu vou colocar na Desert Eagle Azul, né? Para relembrar aí o tempo de Immortals. Então, vamos lá fazer essa customização aqui, ó. Bônus do vídeo, né? Eu vou colocar nessa posição aqui mesmo. Fica mais em destaque. Achei que ficou insano, hein? Achei que ficou muito da hora. E vocês? O que acharam? Então, é isso aí, galera. Finalmente, estamos aqui no jogo para mostrar as nossas skins vermelhas para as pesadas. Lembrando que, no primeiro episódio, eu fiz aqui, né? Das pistolas. Só a skin Factor New com Float Bom. Não sei por que não está com bereta. Então, acho que eu esqueci de equipar. Mas, eu fiz para bereta, fiz para USP, para Glock, para tudo. O mesmo eu fiz para as SMGs, né? Inclusive, eu quero fazer aqui duas atualizações. Primeiramente, que eu peguei essa UMP Alerta Nuclear. Porque, vocês lembram, né? Quem assistiu o episódio lá das SMGs. Lembram que eu peguei uma UMP que não era tão vermelha assim. Então, agora eu estou com uma UMP. Que é a UMP mais vermelha do jogo, né? Não tem UMP mais vermelha que essa. Ela tem, inclusive, aqui alguns stickers da Renegade. Que eu vou tirar porque eu não gosto da Renegade. Não é que eu não gosto da Renegade. Mas, é que eu não gosto desses stickers. Então, eu vou tirar. Mas, aqui está a UMP Nova da série Inventário Vermelho. E, também, pessoal, a MP7. Eu peguei aquela MP7, né? A última que lançou o Bloodsport. Factory New com float bons. Aqui deve estar com float, acho que 0.3. Mas, é uma skin que Factory New praticamente só muda o brilho. Eu gostei bastante dessa skin. Finalmente, agora temos skins vermelhas por Inventário Vermelho, né? Porque, para quem lembra, a UMP que eu tinha pego, o MP7, não eram tão vermelhas assim. E vamos, agora, para as pesadas. Pessoal, começando aqui do lado CT. Sem muita enrolação. A minha skin de Nova é essa Nova Florido. É uma skin muito, muito bonita. Eu pensei em pegar a Candy Apple. Porque eu peguei diversas skins de Apple já na série. Eu peguei em Candy Apple para Glock, para Mac 10. Então, eu pensei em pegar também para Nova. Só que, quer saber? Não, eu peguei a Florido mesmo. Achei muito, muito bonita. É uma skin muito, muito bonita. Por mais que seja para Nova, né? Uma arma que eu nem utilizo muito. É uma skin bonita. E é vermelha. É isso que importa. O float dessa daqui não é tão bom, pessoal. Porque, simplesmente, eu não achei com float bom. É, eu não achei. Na verdade, eu até achei uma com float bom. Só que ela custava, tipo, mais de 100 dólares. E aí, eu preferi não comprar. Achei que seria um desperdício gigante. E, realmente, seria. Então, eu peguei essa daqui mesmo, que está bonita. A minha XM114 é a couro vermelho. É uma skin que não foi tão barata assim. Essas pesadas, eu pensei que seriam mais baratas, né? Também não está com float muito bom. Está com float razoável. Eu vou falar a verdade, pessoal. Eu não sei o float de cor aqui de todas. Então, aqui no canto esquerdo inferior, tem o nome da skin, o float e quanto custou aproximadamente. Beleza? Mas eu achei bonita também. Vale lembrar que essas skins aqui, todas vão ficar muito mais legais quando eu colocar a luvinha e a faca vermelha, né? Que eu ainda estou com a luva e a faca alimentar azul. Mas, assim que eu colocar as vermelhas, tudo vai ficar muito mais bonito. A minha Mag 7 é a pretoniana. Ela é... O nome não tem nada a ver, mas ela é mais preta do que vermelha, né? Ela, inclusive, é mais bege do que vermelha. A vermelha acaba sendo só um detalhe. E eu acabei fazendo muito disso, porque tem muita skin, pessoal, que simplesmente não... Tipo assim, que simplesmente não tinha nenhuma skin totalmente vermelha. E aí eu peguei aquela que tinha algum detalhezinho vermelho. E eu achei que ela ficou legal. Acho que quando eu pegar a luva também vai combinar bastante essa skin. Está com float bom. E não foi tão cara, não. A minha M249 é a Bloqueio de Sistema. Assim, essa skin eu achei muito, muito legal. Bem vermelhinha. Vai combinar demais com a série. Pena que é para uma arma que eu praticamente não vou usar, né? Pena que é para uma arma que eu praticamente não vou usar. Mas eu gostei bastante, pessoal. Mas, sei lá, se um dia eu for trollar num comp aí contra os pratas. Ou, sei lá, um comp que já está trollado aí com os meus amigos e eu for comprar essa arma. Pelo menos eu vou ter uma bonitinha que vai combinar com o inventário. Esse é o objetivo da série, pessoal. Comprar skins vermelhas para todas as armas, sem exceção. De preferência, Factory New com float bom. E aqui está. E a minha Negev. Essa Negev aqui... Eu estou com vergonha, né? A Negev... Eu não sei nem pronunciar o nome dessa Negev, só que é o seguinte. Eu provavelmente vou trocar essa Negev porque quando eu fui comprar lá no site, me parecia ter mais vermelho do que eu estou vendo aqui. E não tem vermelho nenhum. Ela é laranja. Então é uma Negev que eu provavelmente vou trocar, né? Eu acho que deve ter alguma outra um pouco mais vermelha que essa. Então, meio que vocês podem ignorar essa Negev aqui. Vamos lá para o lado TR agora, vai. Então vamos lá, pessoal. Do lado TR, a única skin que muda é o cano curto, né? Aqui no caso... É o cano curto sombra de bambu e ele tem um ponto vermelho. Sim, ele tem um ponto vermelho. Mas a real é que eu não achei outro cano curto mais vermelho que esse, né? Tinha um lá que era muito laranja. Então eu peguei esse daqui que tem um pontinho vermelho. Mas é uma skin que eu nunca compro. Eu acho que cano curto é a pior das pesadas. Sem brincadeira nenhuma. Mas já que é para, né? Aquele negócio de sempre, né? Já que é para pegar skin para todas as armas. Eu vou pegar também aqui para o cano curto. E vocês podem pensar que esse pontinho vermelho, né? Agora não quer dizer nada. Mas quando eu pegar a luva, ele vai destacar muito mais. Confio em mim. E galera, essas são as skins do inventário vermelho. Para as pesadas, né? No caso, então, eu já completei para as pistolas. Hoje aqui para as pesadas. Mas essa skin aqui, pessoal. Essa skin aqui, ó. Exatamente essa skin. Ela é bem, bem carinha. Então vamos fazer um acordo. Se esse vídeo bater 10 mil likes em uma semana, eu faço sorteio dessa daqui. Ela custa 20 dólares. Com 20 dólares, você pode pegar essa skin e trocar por qualquer outra. Então, se o vídeo bater 10 mil likes, eu pego uma outra dessa para sortear para vocês, né? Porque uma fica comigo. Mas, assim que o vídeo bater 7 mil likes, eu estarei fazendo o sorteio da Mag7. Também vou fazer o sorteio desse cano curto, dessa XM. E vou fazer o sorteio dessas duas aqui, ó. Da Megav e da M249. Só que esse sorteio vai para o próximo vídeo. Que provavelmente vai ser das luvas. Ou quem sabe dos rifles, né? Não sei. Porque nesse vídeo aqui já está rolando o sorteio das MPSets. Que para participar do sorteio é muito simples. É só comentar aqui no vídeo. Hashtag Inventário Vermelho. E é isso aí, manos. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Já no próximo episódio, eu vou pegar uma luvinha ou uma faquinha. Ou vou fazer aqui os dos rifles. Porque para quem não sabe como funciona essa série. Basicamente, eu vou pegar skins vermelhas para todas as armas. Só skin com float bom. Assim como eu já fiz isso com skins azuis. E é isso aí. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no meu canal com a Jogum337. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.